Fala galera, tudo bem? Hoje estou com o Honda Fit 2016, com a versão EX, que não é o modelo de entrada e também não é a top, mas é uma versão intermediária interessante, com câmbio automático, e eu vou mostrar um pouquinho desse carro tão querido dos brasileiros. O Honda Fit está na sua terceira geração. Ele vem mais moderno, com para-choques maiores, essas linhas mais fluidas, que é uma tendência mundial já há algum tempo. Roda 16 de liga leve, pneu 185 5516. Essa versão é a versão EX, que no automático ele custa R$ 65.900. Lembrando que temos quatro opções, que parte de R$ 51.600 até R$ 68.900. Esse vídeo está sendo feito em fevereiro de 2016, então realmente os valores podem sofrer alteração, dependendo do momento que você está assistindo. A traseira, como é de praxe do carro, ele seguiu um design bem moderno e até exagerado, ela me causou uma certa estranheza no começo, mas depois eu me acostumei. O porta-malas tem capacidade para 363 litros, mas quando rebatidos os bancos, ele vai para 1.045 litros. Então essa é a grande vantagem desse mono volume valente. Você pode optar ainda por cinco cores, entre cinza, prata, branco. Esse aqui é o cinza barro, e desde a versão DX, que é de entrada, os retrovisores já vêm pintados na cor do carro. Tem aquela nova cor, que é o azul netuno metálico. Gente, aquilo é um sucesso. Eu acho lindo, inclusive alguns comerciais do Honda Fit estão naquela cor. O volante tem um acabamento em couro, e o para-brisas, ele é fumê degradê, coisa que você só percebe quando não tem. O tecido das portas combina com o tecido do banco, assim como o filete prata e o puxador prata também combinam com o painel. Gente, o dia aqui está muito quente, e no começo do vídeo vocês escutaram uma interferência no vídeo, que olha de quem que é. Daquela fonte de água. Então, por isso do off, para eu poder falar um pouquinho mais em silêncio para vocês. Olha, no painel tem esse relógio que mede o consumo, e eu fiz dois comparativos. Eu fiz um consumo na estrada, que é esse 13,4 km por litro, em 72,9 km só de rodovia. E esse 8,8 km por litro foi em 443 km entre estrada e rodovia. O ar-condicionado é um ar-condicionado simples, mas muito eficiente, a ponto de deixar qualquer mulher na menopausa se sentindo no Alasca. Tem ali a tomada do Power Outlet, que é a tomada de 12 volts, um auxiliar e um USB. O câmbio ECVT não simula a troca de marcha, mas ele tem a opção esporte, que você pode fazer a troca na própria alavanca, manualmente. Agora, pensa num carro que tem espaço e porta-treco. Além de um porta-luvas amplo, ele tem muito espaço para colocar as coisas. Na lateral de porta, tem porta-trecos na frente do console, na parte traseira do console. E isso porque eu carrego uma garrafa de um litro da Tapu Air todos os dias, que eu coloco um pouquinho de magnésio. Eu vou usando durante o dia, ela nunca cabe em lugar nenhum, mas ela coube nesse primeiro furo. E no segundo furo ali, ó, é maior ainda. Então, eu gostei muito dessa parte de trecos e coisas do Honda Fit. Luzinha interna, retrovisor. Estou mostrando só para vocês verem o acabamento, galera. É fantástico o espaço para quem vai atrás. O túnel nem atrapalha as pernas do passageiro do meio ali, né? Que é sempre o esmagado. E eu fiz uma bagunça com esse cinto de três pontos. Gente, ele não é assim não, tá? Eu que desarrumei. Sem dizer que tem um apoio para as cabeças, para os três ocupantes. Eu acho isso perfeito. O carro nota um milhão no quesito espaço e traseiro. E agora nós vamos pegar um pouquinho de estrada e curtir esse dia aqui. Bora lá. Esse carro com motor 1.5, mais de 110 cavalos, ele é bem eficiente na cidade. Na estrada, quando você precisa fazer uma ultrapassagem, o ideal é colocar a alavanca de campo no modo esporte. E aí você ganha um pouquinho mais de fôlego para o carro conseguir fazer a ultrapassagem com segurança. O que eu percebi também é que, assim, a suspensão não é daquelas mais macias, mas também não é uma suspensão extremamente rígida. O consumo do carro na cidade é na faixa de 8 km por litro. Na estrada, eu já consegui três médias. Eu consegui 10,5 km com o carro, ar-condicionado no talo, andando porque precisava, então era 10, 10,5 km. E também consegui tirar 14 km de média. Vai depender muito da maneira que você vai andar com o carro. Ele não é, assim, extremamente econômico, mas também não faz feio. Acho que entre um e outro é uma média boa. É um carro também bom, né? Não é um carro 1000, é 1,5 km. Espero que vocês tenham gostado. Esta foi a avaliação do Honda Fit 2016, versão EX. Lembrando que tem quatro versões. Então, se você curtiu, deixa o joinha no final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gente, o carro tem tanto porta-treco que eu já estava me esquecendo, ó. Antes que vocês acabem indo embora, olha aqui, ó. E a garrafa, ela é grande. Ela não coube bem, bem, bem não. Mas caberia uma garrafinha normal, tá vendo? Mais um porta-treco aqui no Honda Fit. Tchau, agora fui. Beijo.